Oi gente, tudo certo? Voltamos pra nossa review de American Gods Do novo episódio A Murder of Gods é o nome Sim, o episódio mais fraco pra mim Da temporada até o momento Em geral assim... A história andou nesse episódio Eu acho que isso é interessante A história andou nem um pouco na verdade Pra mim pelo menos Pra quem acompanha os livros sabe que a história não andou Porque foi o legítimo episódio Que quando eu vejo Naruto eu digo que é filler É o legítimo episódio De filler que eles usam Pra expandir um pouco o universo Mas é tão pouco que o E tu vê assim que não é Escrito pelo Neil Gaiman sabe Não tem todo aquele cuidado Que ele tem quando ele cria Os personagens dele, quando ele cria a mitologia dele Porque como as Coisas são apresentadas no episódio Ficou de uma forma um pouco Preguiçosa me pareceu um pouco Apesar de ter umas ideias muito interessantes Vamos começar então com a primeira cena Novamente é uma cena de apresentação de Deus E dessa vez nós vemos mexicanos Eu presumo que sejam mexicanos Tentando atravessar pros Estados Unidos E eles tentam atravessar um rio Digamos assim E daí um deles se afoga Ele tem uma tatuagem de Jesus E daí vem um homem caminhando sobre as águas E puxa ele E eles caminham até lá Só pra levar um monte de balas Quando eles chegam do outro lado Inclusive aquele homem Que é o Jesus mexicano Isso Que é uma coisa que o Odin já tinha falado Que existem diversos tipos diferentes de Jesus Um deles Existe só um Jesus Cada religião tem o seu próprio Jesus A própria forma com que vê Jesus Porque a gente associa Jesus A nós A nossa raça Os nossos traços Então existe Jesus negro Jesus coreano Jesus vietnamita E Jesus mexicano A gente usa da lei, né? É Muito a gente usa da lei isso Uma coisa interessante é que assim A partir desse ponto Ele serve de fio condutor Pra história da Laura E do E do 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 Matt Sweeney E Do novo personagem Que foi introduzido aqui Sem qualquer tipo de Explicação Que é o Odin Ou O cara que assumiu O posto de Odin No lugar do Odin Antes da gente falar sobre isso Eu só quero saber Se aquelas pessoas Do outro lado do rio Que estavam atirando neles Elas tem alguma coisa a ver Com o resgate do episódio? Tem A bala que eles estão usando É da Vulcan Ah, eu imaginei que fosse Mas eu não tinha certeza Sim, sim Inclusive é interessante Que na hora que ele está Engatilhando a arma Tem uma inscrição da bíblia Que é Die 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 Kingdom Come Die Kingdom Come Aham E ele está segurando Um rosário Exatamente Então é muito legal ver Assim que Eles usam Jesus Mostra as pessoas Invocando Jesus Fazendo o culto a Jesus Jesus aparecendo E Jesus usando O seu único talento Que é ressuscitar E andar sobre as águas No caso Andar sobre as águas Para ajudar os coiotes A passarem E as pessoas tentando Passar para o outro lado Da fronteira E o seu outro talento Que é ressuscitar Morrer e ressuscitar Porque é o que Começa então A contar a história A história da Laura Que eles estão tentando Procurar alguém Que possa ressuscitar ela Vamos falar agora Da review Em duas partes separadas Já que agora Oficialmente A história da Laura E do Shadow Se separou Cada um foi para um lado Sim Então vamos primeiro Falar sobre a Laura Depois a gente fala Sobre o Shadow E o Wednesday E antes da gente Começar então A review A gente quer só lembrar vocês Que deixem um like Nesse vídeo Para que mais pessoas Possam acompanhar também Esses vídeos Das reviews de American Gods Como foi com Leftovers Se inscrevam no canal E claro Comentem sobre a opinião De vocês do episódio Aqui no final Não deixem de comentar Isso é muito importante Para que o vídeo Chegue mais longe Então não se esqueçam De compartilhar com as pessoas Que vocês assistem A série juntos Para que a gente possa Discutir mais E se vocês querem Apoiar o nosso canal Nós temos um canal Específico para isso Que é o Apoia.se Barra canal Sidequest O link está na descrição E você pode colaborar Para fazer esse canal Cada vez maior Isso aí gente Vamos falar então Make this channel great again Muito a par com o que American Gods Está falando atualmente Sim exatamente Vamos falar então Sobre a Laura A Laura Como a gente viu Ela foi Ela foi para o necrotério Porque o Matt Sweeney Matou ela novamente E daí ela sai de lá E vai para o hotel dela E o carro dela Não está lá Porque o carro Era da mulher morta Então eles levaram Ela diz Eu sou a mulher morta Cadê meu carro E daí está com os policiais E aí quando o Matt Sweeney Aparece lá Ele fala que todos os policiais Morreram Porque aquele monstro Arvore matou os policiais E aí quando eles vão Roubar um carro Acontece que é o táxi Do cara que tomou O lugar do Jim Que é Tá Eu sei que tu não gostou Mas eu gostei Porque eu gostei do personagem Eu achei legal Eles terem resgatado Alguém de uma história Que a gente já viu E eu achei que isso Ficou a par Com a falta de sorte Do Matt Sweeney Tá ok Entende? Isso não foi uma coincidência boa Foi a falta A má soja do Matt Sweeney Fez isso acontecer O meu problema é o seguinte A gente reclamou disso pra caramba Em Game of Thrones Que eles estão num mundo Num país gigantesco Num continente gigantesco E todo mundo sai se batendo Lá e se cruzando Eu sei que ali eles é pra ser deuses Que eles é pra ser deuses E que tem a questão da soja Do Matt Sweeney Mas é muita coincidência Aquilo ter acontecido Sendo que o cara Tá completamente fora Completamente fora do caminho dele Ele tava em Nova York Como é que ele foi parar lá E justamente no hotel deles Então assim Eu sei que tem a coincidência Do fato deles serem deuses Deve ter de alguma forma atraído O que não existe nos livros O livro deixa bem claro Ele apresenta esse personagem do Jim E ele dá uma cena final pra ele E é isso que acontece A gente não tem nenhum tipo Desenvolvimento dele mais É aquilo ali É só pra mostrar uma história Contextualizando Como é que vivem os outros deuses Dos Estados Unidos Então ele acaba sendo Um easter egg muito gostoso de ver Muito legal de ver Muito diferente Porque ele quebra completamente O ritmo do livro Então a ideia do Mad Sweeney Aqui pra recuperar A moeda dele É encontrar alguém Pra ressuscitar a Laura Porque como ele não cansa De dizer pra ela Ela tá com os dias contados Ela está morta Ela é um corpo É verão Ela tá em decomposição E se ela não arrumar Um jeito de ficar ali Permanentemente Ela vai Embora antes de poder Conquistar o Shadow novamente Sim Então os três se juntam Porque o Mad Sweeney Também promete Pro cara Que vai ajudar ele A encontrar o Dini O Dini O Dini não O Dini Porque a motivo Ele quer encontrar o Dini Não ficou muito claro pra mim Mas o próprio Mad Sweeney Dá uma ideia De que é porque Ele tá apaixonado pelo Dini Sim Foi o que eu falei também Durante o episódio Mas eu não tinha certeza Mas eu não tinha certeza sobre isso É o que parece Porque ele fala que Nova York É muito cheio Tem muita gente E que essas pessoas Assustam ele Porque são muitas pessoas De muitas faças diferentes Mas é provavelmente Ele tá só apaixonado Pelo Dini mesmo Até porque no próprio livro Também não tem A questão é que o Dini Assume a vida dele Ele assume a vida do Dini E é isso que acontece O Dini volta pra Arabe E ele fica no lugar dele Fora isso Não tem mais muita coisa Nós temos algumas conversas Sobre a vida Sobre religião Nós temos uma cena Em que mostra ele Ele rezando a Maomé Que é bem bonita A cena assim Muito legal as cenas Muito bonitas as cenas A Laura é tão blasé Que ela estraga todas as cenas Ah mas tem uma cena deles Legal que é aquela cena Que os três estão entrando Naquele bar Que eu, o Shadow E o Madison Brigaram no começo Porque na verdade Eles estão voltando Pra ver a família da Laura E não acontece nada Também naquela cena Eles só vão lá e olham Não sei porque ela não olhou antes Se ela queria tanto ver a família dela Porque ela não se importava Com a família dela Tá mas por que ela se importa agora? Tipo faz dois dias Que aconteceu aquilo Não deu dois dias Desde que aconteceu tudo Enfim E aquela cena dos três entrando Eu achei bem legal Estilística Esteticamente falando Ficou muito bonita Foi a única parte assim Legal Desde os três Que eu destaco assim E aí eu acho Que a gente pode passar direto Pra parte do Shadow Porque essa daí Foi completamente É literalmente Pra preencher as lacunas Entre as cenas do Shadow Com o E do Addons E com eles É só pra dar um Tapar furo Na parte do Shadow Com o Addons Nós vemos eles fugindo Da delegacia Depois de Serem atacados E o Shadow Tá com um corte Na barriga Tem isso E a primeira coisa De ser divino Que a gente vê O Enes de fazendo Até agora Ele tira um pedaço De árvore De dentro do Shadow Aquela cena É muito estranha A posição Que ele tá Tipo Ele tá tipo Encoxando o Shadow Assim Tipo assim Hum sabe Daí ele pega E aquela coisa Aparece aquela coisa Dentro dele E ele tá E arranca O negócio A parte dele Parece a cena Do Matrix Sim Porque se o Shadow Não acreditava Até agora Ele tinha um negócio Não arrancado Mas ele tava Meio incrédulo Quando ele ia sair Ele tava Mas mas que porra é essa E daí ele fala Sobre a Laura E o Enes de fica Até dando Fazer ele acreditar Que talvez a Laura Não seja em verdade E isso deixa ele Ainda mais ferrado É isso é verdade É que tá mal escrito Shadow na verdade Porque a gente Não tá conseguindo saber O que que tá acontecendo Com ele Se ele tá acreditando Ou não As coisas não estavam Não tão fazendo Mais tanto sentido Mas enfim A parte interessante Mesmo é quando Eles chegam Nessa nova cidade Então Foi a parte mais legal Do episódio pra mim Foi extremamente legal Nada a ver com a história Sensacional Que são eles chegando Na cidade de Vulcan Onde tem a fábrica Desse deus E esse deus Fabrica balas E ele vive De sacrifícios humanos É Porque Dois ou três funcionários Caem dentro Do metal dele Por ano É metal É o metal dele Que faz as balas Ah sim É verdade Sabe E isso deixa ele rico E as pessoas Tipo Veneram ele Usando as balas Isso O uso das balas Deles Nas armas Nas pessoas É como Ele é venerado É a forma De adoração dele Isso E todo mundo Na cidade Tem arma Todo mundo Na cidade tem arma Agem como se fosse Um regime Totalitarista Todo mundo É branco Todo mundo É branco É uma América É a América Que eles consideram Perfeita É a América do Trump É o que o Trump Eu pensaria De fazer a América Boa Novamente Eu acho Aquilo ali É o que ele tem Em mente Aquela cidadezinha De Vulcan Seria a América Pura Digamos assim Porque a América Nunca vai ser pura Ela é a representação Do sul Exatamente Não é a sua forma Mais pura Eu gostei Do estilo Que eles deram E acho que Explicou uma coisa Muito importante Que é a adoração Ao Deus O fato De ele fazer Esse sacrifício Ele criar Esse sacrifício Na verdade Um Deus Criar um sacrifício Para ele mesmo É meio É meio Estranho Conceitualmente falando Mas funciona Porque ele Essa morte Faz com que Ele seja lembrado Por isso ele ganha Poder E o poder dele É conseguir atrair Mais riqueza Atrair mais comida Atrair mais fartura E essa fartura Traz com que Mais pessoas procurem ele Mais pessoas adorem ele E aí com as balas Então ele está ganhando Um pouquinho mais de força A cada tiro que é dado Isso é muito interessante Porque mais tarde Isso vem a ser Um ponto catártico Para explicar A força dos deuses antigos E por que Alguns deles Se diferenciam dos outros E daí O Wednesday Quer recrutar ele Claro Porque ele é um deus antigo O que Deus Que ele é? Ele é para ser O deus vulcão Pelo que eu entendi Eles falam Que ele é um deus As pessoas sacrificavam Jogavam ele para o vulcão Para fazer igual ao vulcão Então eu acredito Que ele seja um deus desses Que foi trazido para lá De alguma forma Porque ele não existe no livro Sim E tem vários vulcões Nos Estados Unidos Sim Principalmente Nova Ina Que é parte do terreno Dos Estados Unidos também E então O Wednesday Quer recrutar ele E ele diz que sim Ele diz que ele vai estar Do lado do Wednesday Com uma arma E o Wednesday Pede uma espada Mas isso é na casa Mas um ponto importante De quando eles estavam Na casa É que tinha uma Uma árvore No quintal E aí é uma Hanging tree Como eles chamam E ele fica Soltando hints De que ele sabe Que o Shadow Foi linchado Só que ele não teria Como saber Que o Shadow Foi linchado Então depois dele fazer A espada Uma espada maravilhosa Que ele forja Com as próprias mãos Para o Wednesday O Wednesday descobre Que ele entregou Eles Para os deuses novos E ele só diz Dem Sabe Então não sei exatamente Quem é o Dem Se é o Missile World Se é o Technical Boy Se é a mídia Ou se tem Alguém Uma parte Mais Rebelde Dentro dos Outros deuses Sei lá Um esquadrão de extermínio Vai saber Eu não sei nada disso Porque eu não li o livro E não faz muito sentido também Porque Por que eles fariam isso E há pouco tempo Eles tinham A vida dos dois nas mãos Pois é Por isso que eu acho Que Dem Não são eles Mas é para ser eles Na ideia Até porque Por ter mostrado Ele sendo espancado Foi o Technical Boy Então eu acredito Que sejam os deuses novos Que eles estão tratando Por isso que aquela cena Ficou tão fora de Tom Naquele outro episódio Ela era muito bonita Era muito legal Mas não explicou Por que Ou Porque eles querem Dizer que porque Ele tem forjado aquela espada nova Que é uma matadora De deuses Provavelmente Talvez seja daí o nome Eles tenham utilizado Essa Essa coisa de Não Então ele ainda Quebrou a trégua E acompanhar E aí a resposta do Wednesday A essa traição É cortar a cabeça do Vulcan E jogar ele no próprio metal E depois ele vai lá e mija no metal Que ele diz que é uma maldição Que ele diz que é uma maldição Exatamente Ou seja Ele amaldiçoa Aquelas balas que vão ser feitas Para que quando elas forem disparadas Elas não sirvam como adoração para o Vulcan E aí Facilite com que ele não ressuscite Acredito que seja isso pelo menos Porque nada do que tem nesse episódio É canônico Nada do que tem nesse episódio no livro É tudo uma criação para a série Uma criação muito bem feita De alguns pontos Eu só achei que a parte da Laura Ficou muito fraca Muito nada a ver com o clima da série Com tudo que ele está se desenhando Meio cortou o clima da série Assim É A parte do Shadow foi boa Não acrescentou absolutamente Bosta nenhuma para a história Agora o Wednesday tem uma espada Mas a gente tem que ver O que vai acontecer com o Wednesday Agora Que eles mataram o dono da cidade Eu acho Ah, acho que não vai acontecer nada Eles vão fugir de lá Acho que não Mas a espada Eu acho que vai substituir a lança Que vai ser importante depois na história Mas enfim Isso aí é Já é Eu não vou entrar no terreno de spoiler Tão cedo É Temos só mais dois episódios Antes da temporada acabar Episódio 7 e episódio 8 Então já vamos deixar bem claro Para o pessoal Que no final de semana Que tiver Acho que provavelmente vai ser no sábado Que a gente vai fazer isso Mas no final de semana Da season finale A gente vai fazer uma live especial No canal Que nem a gente fez de leftovers No facebook E a gente quer que todos vocês participem Discutindo suas teorias O que vocês já falaram da série até agora Tudo isso e muito mais Eu não tenho teorias Eu não faço a mínima ideia Do que vai acontecer daqui pra frente Em Arkham Gods A gente não viu a preview Do próximo episódio Até porque Às vezes eu não gosto de assistir Porque eu não quero estragar Já que eu não sei Não faço a mínima ideia Do que vai acontecer Eu quero guardar um pouquinho Desses novos deuses Para eu conhecer Porque eu vi A preview desse episódio Eu já sabia Sobre o que ele era Mais ou menos Então Eu não sei o que vai acontecer Eu sei que ele não vai chegar No lugar onde ele precisa chegar ainda Não Vai demorar um tempinho ainda Vai demorar muito para ele chegar Eu acho que eles estão enrolando Bastante a história Justamente para deixar bastante história Para a segunda temporada Eu acho que a gente provavelmente Vai ver muito mais da Laura Do Mad Sweeney E do Jim Do que do Shadow E do Wensley No próximo episódio Mas pode estar enganada Então tá gente Essa foi a nossa review Do sexto episódio Da primeira temporada De American Gods Murder of Gods Não esquece como sempre De dar um joinha Se vocês gostaram do vídeo De comentar aqui embaixo O que vocês acharam do episódio Se vocês tem alguma teoria Respeito do que vai acontecer No restante da série Alguma teoria sobre Algum easter egg Que tem nesse episódio Não esquece também De compartilhar nas redes sociais Para ajudar nosso vídeo Ainda mais longe De se inscrever aqui no canal Se estão gostando Do nosso material E de passar na nossa campanha Do apoia Se apoia.se Barra canal sitequest Vocês podem apoiar O nosso canal A partir de um real por mês Tá bom? Tchauzinho